O Senhor Jesus, ele deixou claro que essa atitude de buscar mais dEle, reconhecer que precisamos mais dEle e menos de nós, tem que ser uma decisão pessoal, uma consciência do servo. Quando ele, na sua primeira pregação, você pode acompanhar pelos ledes no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 40, o Senhor Jesus, ele deixa claro na sua palavra, que para que você e eu tenhamos mais temor, mais humildade, mais coragem, mais confiança, sejamos mais consagrados, sejamos mais usados por Deus, temos que pagar um preço em comum, nos esvaziar mais. Veja só se não é verdade, se você quer ser usado por Deus, mais, se você quer temer mais, viver uma vida mais consagrada, receber a porção dobrada, ser ungido, consagrado, ser humilde, usado por Deus, você como eu temos que também fazer mais, mais. Para que Deus possa te usar e ganhar mais almas através de você, através de mim, eu tenho que me esvaziar mais de mim, para ser cheio mais dEle. E diz assim, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Quer dizer, não esteja apegado a nada, se alguém quiser tirar algo de você, achando que vai lhe prejudicar, não fique com medo de perder, pode, pode deixá-lo levar. Deixa levar, não apenas, disse ele, a túnica, mas também a capa. Não fique apegado às vestimentas, não fique preocupado com o que a roupa, ou a capa, ou a túnica possa, olha para mim, por favor, transmitir aos outros. Porque os outros não sabem o que está no seu íntimo, o que importa é como está o seu coração vestido. O seu coração está vestido de humildade, de generosidade, de gratidão. O seu coração está vestido de confiança, de fidelidade. Então, pode entregar, pode entregar a túnica e a capa também. Pode levar, não vai fazer falta. Quer dizer, não esteja apegado às coisas e não seja vaidoso. Não fique preocupado com a sua aparência, com o exterior. Preocupe-se sim com o seu interior diante de Deus. E se você acha que alguém está querendo lhe prejudicar, ou se aproveitar de você em tirar algo, você diz, você não tira nada de mim. Você não tem como tirar nada de mim. Não tem como matar quem já morreu. Você não tem como tirar nada de mim, porque eu não estou apegado a nada. Olhe para mim, por favor. O que Jesus disse, e ele segue. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele o quê? Duas. Vai além. Ele quer que você ande uma milha? Vai duas. Ele quer duas? Vai quatro. Ele quer quatro? Vá oito. Quer dizer, faça o dobro. O dobro. Pediu a túnica? Deu o quê? A capa. Duas. Pediu para andar uma milha? Anda duas. Quer dizer, não fique fazendo o corpo mole. Não seja mole. Não seja cansado para as coisas. Não seja acomodado ou cansado em relação quando lhe pedirem algo. Ou quiserem que você faça algo. Faça o dobro. Não para mostrar para a pessoa que lhe pediu. Mas para mostrar para Deus que você está fazendo para ele. Não para a pessoa. Amém. Você está fazendo aquilo, não é para agradar a pessoa. A pessoa lhe pediu uma milha. Você foi duas. A pessoa mandou você andar uma milha. Você andou duas milhas. Ele diz, vai duas. Vai com ele duas. Dá a quem te pedir, disse Jesus. E não te desviz daquele que quiser tomar emprestado de ti. Se você sabe que a pessoa está precisando de ajuda, não evite essa pessoa. Se você está no seu poder ajudá-la, como está escrito em provérbios, ajude-a. Ajude-o. Diga, está aqui, eu te dou. Eu te empresto. Não evite a pessoa. Se você não tem, então você também tem que chegar e falar, não, eu não tenho. Eu não tenho, por isso eu não posso te dar, eu não posso te emprestar. Mas se você tem, não seja egoísta nem dissimulado. No sentido de, ah, eu não sabia. Não, se você sabia e a pessoa está precisando e está no seu poder fazer algo, faça. É o que Jesus está falando aí. Dá a quem te pedir. E não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Então, se você tem poder, você tem condições de dar, der. E não tenha medo, porque não vai faltar. Você não está dando para a pessoa. Você está dando para Deus. Não, mas é a pessoa que está precisando. Mas quando você dar, nessa atitude de dar com fé, não esperando que a pessoa lhe retribua, Deus lhe abençoa. Quer dizer, veja que em todas essas atitudes, tanto da capa, da duas milhas, como também do emprestar, como ele está escrito aqui. Veja que tudo nós temos que fazer como se fosse para Deus. Quer dizer, vá além, faça mais. Prove-se a si mesmo. Não pense que a pessoa está lhe provando em lhe pedir a túnica de a capa. Quer dizer, você está sendo provado. Ao invés de você ficar preocupado em demonstrar algo para a pessoa, demonstre para Deus que você serve a mim. Não esteja apegado às coisas. Não seja vaidoso. Não seja cansado, acomodado. E se pede para você andar uma milha, vá duas. E se alguém lhe pede algo, dê, pode dar. Não se desvida essa pessoa, se você sabe que ela vai pedir emprestado, pode emprestar. E ele então conclui dizendo, ouviste que foi dito. Leia, por favor, em voz alta, se é do seu agrado. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Quem disse isso? Quem disse isso? Gente, ouviste que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O Senhor Jesus disse que o povo sim falava isso. E que isso era assim da vontade de Deus. Isso fazia parte da lei quando o próprio Deus disse, olho por olho e dente por dente. As pessoas interpretavam desta forma, que eu tinha o direito de pagar o mal que me faziam com outro mal. Mas Jesus disse, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Veja aí. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. Quer dizer, veja, fazei, faça. Todas essas orientações do Senhor Jesus, ele não disse, olha, pense, fale, sinta, deseje. Ele falou a palavra, faça, der, faça, vá, você pode. Veja, ação, ação e ação. Para quem quer ser contado por Deus, tem que ter disposição. Olhe para mim, por favor, se você quer ser contado por Deus, você tem que ter disposição. Você não pode fazer corpo mole. Cansaço, dúvidas, sentimentos, decepções, você e eu sempre teremos. Mesmo com Deus, mesmo na obra de Deus, como evangelista, como obreiro, como auxiliar de pastor, como esposa, como pastor. Você e eu sempre enfrentaremos problemas, porque estamos no mundo, como diz o Espírito Santo através do apóstolo Paulo. E estamos lidando com pessoas imperfeitas, como nós que somos imperfeitos. E você não pode fazer corpo mole, espiritualmente falando. Então, ele diz assim, olha, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bem dizei, fale o que vos maldizem, fazei o bem, olha só, fazei aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam, e vos perseguem, para que sejas, mas, leia em voz alta, por favor, para que sejas, filhos do vosso pai, que está nos céus. Em outras palavras, faça tudo isso, para agradar ao seu pai, e não ao que disse, me dá a túnica, e você dá a capa. Anda uma milha, e você anda duas. Ó, me empresta, está aqui, ó, não só te empresto, te dou, porque Deus tem me dado. Amém. E quem te odeia, você está aí escrito, ama, e ainda faz o bem aos que falam mal de você. Você não só ora, não só abençoa, mas ainda faz o bem quem fala mal de você. Geralmente, quando alguém fala mal da gente, qual é a vontade que você tem? Qual é a disposição, o que a sua carne diz para você fazer? Pelo menos não falar nada, vou ficar calado, fazer de conta que essa pessoa não existe, ou escrever o seu nome num caderninho, né, com aquela lista de todas as pessoas que você quer que morra, e a notícia corra, e você seja o primeiro a saber. Não tem como Deus te ungir desta forma. Deus, ele dá um são para quem tem disposição. É por isso que Deus nos dá o seu espírito. Não para que você se sirva dele, mas para que ele se sirva de mim, de nós. A porção dobrada do Espírito de Deus, do Espírito do profeta que ele pediu, requereu dele o sacrifício, a prova. Você tem que estar comigo. Quando Deus me tomar para si, se você estiver comigo, você o receberá. Em outras palavras, você não pode ser o quê? Fala, gente. Mole! Você não pode ser mole, você não pode ser acomodado, você não pode ser fraco, você não pode ser mimimir. Você tem que ser forte. Você tem que ser ativo, proativo. Você não pode ser acomodado, você não pode ser tímido, você não pode ser medroso. você não pode dar desculpas que eu estou cansado, que eu estou com sono que eu estou com dor, que o meu filho está assim, que a minha mãe está assim que o meu patrão, que o meu empregado que a minha saúde, que a minha família, que o meu casamento que a minha vida sentimental, não, não, não você não quer me servir? em outras palavras, você não quer servir a Deus? você não quer ser contado por Deus? você não quer que Deus lhe use mais do que ele tem me usado a mim? então você tem que ter mais disposição do que eu você tem que ter mais coragem você tem que ter mais ousadia e foi o que ele fez logo a seguir quando o homem de Deus foi, Elias foi levado, arrebatado ele logo provou a fé tocando nas águas do rio Jordão cadê o Deus? e Deus se manifestou, em outras palavras eu sou o mesmo, agora que você seja da fé como foi, Elias para que eu te use também, Eliseu e usou amém? fez o dobro de milagres não ele, Deus mas porque ele teve o que? a coragem a ousadia de se provar de se provar e é o que você tem que entender como obreiro como evangelista como esposa de pastor auxiliar que Deus nos usa de acordo com a sua fé está aqui escrito que o Espírito Santo ele se sujeita ao Espírito de quem? do profeta qual é o seu Espírito? e veja que quando diz o texto sagrado coisa difícil pediste se me vires quando for tomado de ti eu estou lendo segundo reis se puder exibir aí por favor capítulo 2 versículo 10 segundo reis coisa difícil pediste se me vires quando for tomado de ti assim te fará porém se não não se fará em outras palavras toma lá e dá cá se você tiver disposição e me acompanhar e ele já vem acompanhando a a a Elias a todo instante Elias dizia fica aqui que eu vou vou ali não eu vou contigo não fica aqui que eu vou não eu vou também até que ele fez esse pedido porque ele queria ser usado por Deus para abençoar o povo para que o povo fosse salvo não para o seu bel prazer então diz o texto e sucedeu que indo eles andando e falando veja o discípulo o servo anda com aqueles que são que são espirituais que são da fé que falam das coisas de Deus o servo de Deus ele não anda com gente carnal com gente que fica de piadinha de brincadeirinha com coisas sérias com as coisas de Deus colocando em risco a sua alma e a alma dos outros que dependem de você e de mim mas você na carne como Deus vai lhe inspirar como Deus vai lhe usar se você não anda fica parado dentro da igreja esperando que as almas venham a você vá Jesus disse vá aos enfermos vá às ovelhas perdidas mas você fica só orando jejuando e dizendo usa-me Senhor mas você não anda você tem que andar você tem que andar você tem que andar se você não andar Deus não vai te usar e eles andando juntos e falando falando do que? das coisas de Deus falando das coisas espirituais se você anda com alguém que não anda na fé ela anda na carne se ela anda na carne ela fala das coisas fala das coisas desta vida olha aí na hora de dar a túnica não dá nem a túnica e muito menos o que? a capa aí na hora que tiver que andar uma milha não anda nenhuma e muito menos duas na hora que tiver que dar não dar mas quer o que? dá pra mim quer receber não quer dar e se alguém for pedir emprestado mesmo tendo dá desculpa pra não emprestar não faz nada não faz nem o que pode Deus manda a gente fazer até o difícil mas ele diz olha ore pelos que te odeiam e abençoe os que falam mal de ti façam bem desculpa pelos que te falam mal de ti quer dizer vá além faça ande e foi o que ele fazia andando eles e falando eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro quer dizer a vida com Deus é individual a gente pode andar junto falar das coisas de Deus orar junto jejuar buscar o Espírito Santo como vamos fazer agora em instantes de forma coletiva mas meu amigo na hora da prova é você e Deus e Deus e você aí não tem marido não tem filho não tem bispo não tem obreiro não tem igreja não tem pastor não tem amigo aí é você e a carruagem amém é você e a prova o homem de Deus foi arrebatado ele ficou e teve oportunidade e Elias subiu ao céu num redemoinho e como foi ilustrado pela novela vocês puderam acompanhar e entender com clareza que logo a seguir foi todo todo mundo viu que realmente ele havia recebido o que ele havia pedido a unção dobrada do Espírito da fé do Espírito de Elias do Espírito da prova do Espírito da confiança do Espírito do eu quero servir ao Senhor não é a mim diz aí no livro de Efésios por favor se você tem a sua Bíblia por favor Efésios capítulo 6 versículo 18 por favor olha só que forte veja que pra você que diz eu quero bispo ser mais usado então você tem que temer mais eu quero ser mais usado então você tem que se consagrar mais eu quero ser mais usado então você tem que se prontificar mais eu quero ser mais usado então você tem que falar mais falar mais de Deus e menos de você você fala mais de time de futebol de música de teatro você fala muito de moda fala muito de redes sociais mas fala pouco da palavra de Deus fala mais da palavra de Deus fala menos de você fala mais da palavra de Deus que eu isso que eu aquilo que eu já fiz isso que eu já fiz aquilo para de falar eu fiz e diga Deus fez Deus quer fazer Deus faz se você fizer essa correção pra Deus olha só veja se não é verdade o que eu estou falando Paulo estava preso Paulo estava o que e escreveu essa carta aos efésios dizendo olha ora por mim pra que eu saia daqui da prisão pra pregar o evangelho perdão orando em todo o tempo diz aí o texto sagrado né ele diz orando em todo o tempo com toda oração e súplica no espírito e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos então se você lê os versículos anteriores Paulo está falando nós estamos em uma guerra espiritual contra os demônios eu estou preso eu estou na prisão vivendo horrores aqui neste lugar ele não entra em detalhes mas eu estou firme na fé amém eu estou o que? firme na fé porque ainda que eu esteja preso eu estou com a armadura divina eu estou com a armadura de Deus eu estou com o capacete da salvação ele fala eu estou estou com o escudo da fé eu estou com a espada do espírito eu estou com a couraça eu estou com com os pés calçados eu não estou de bobeira porque eu sei que aqui dentro desta prisão eu estou travando uma guerra contra principados potestades e forças do mal e dominadores que querem me matar que querem me enlouquecer que querem que eu negue a fé que querem que eu me acomode que querem que eu me rebele contra o meu Deus e você talvez obreiro pastor você esteja presta atenção evangelista em uma prisão neste exato momento eu não sei qual é a sua prisão ou sua limitação mas uma coisa eu sei os servos de Deus também vão parar na prisão e não é só a prisão que o bispo Macedo foi parar e outros primeiros cristãos não é a prisão das limitações que humanamente falando tenta lhe convencer que você não pode mais servir que você tem desculpa de ficar quietinho aí na sua esperando que os outros façam o que você tem que fazer ele estava preso mas não estava morto ele estava preso mas ele não era mudo ele estava preso mas ele não era covarde e é isso que você tem que entender obreiro é isso que você tem que entender esposa é isso que você tem que entender como cristão seja qual for a sua limitação ah que eu estou passando por um processo de divórcio ah que eu enterrei o meu irmão ah que eu perdi a minha empresa ah que foi diagnosticado uma doença se você está passando por uma situação grave é para que nesta situação Deus fique em evidência e não você que está doendo coitadinho de mim cadê Deus Deus não dá poção dobrada do seu espírito para quem quer se servir Deus dá poção dobrada do seu espírito para quem quer servi-lo mais 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 a ele menos de mim mais para ele menos para mim é muito fácil falar mas na hora da prova ou do arrocho ou do aperto como queira você chamar a maioria das pessoas choram e duvidam e se lamentam vergonhosamente e o pior é que tem um título de pastor de esposa de pastor tem um título de obreiro tem um título de auxiliar tem um título de evangelista de cristão e é isso que o Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo olha eu estou preso e vocês fiquem espertos porque tem uma guerra aí tem uma guerra aí aqui e aí tem uma guerra aqui na prisão e aí fora também fiquem sempre em espírito disse ele de que? de suplicar no Espírito Santo quer dizer pensa nas coisas de Deus olha só se não é verdade vigiando nisto com toda o que? perseverança vamos anda anda perseverança é o que? vai vai anda vai pra frente vai anda perseverança não para não não para não porque se você parar você vai ser atropelado não para não não para porque se você parar vamos passar por cima vai ficar só o caldo então se você não quer ser atropelado anda persevera vai bota toda a armadura bota toda ela e não tira não bota toda a armadura porque com ela você vai vencer os principados potestades forças do mal e dominadores a pior guerra ela acontece aí na sua cabeça e se você não vence aí você não vai vencer a outra seja no casamento seja na saúde seja na vida econômica seja na obra de Deus não tira o capacete não não abaixa a guarda não não abaixa o escudo não levanta esse escudo mulher o Espírito Santo é assim vai anda persevera ele não fala para senta respira profundo e procura sentir já era já era veja só ele fala e suplicar por todos os santos e por mim disse ele para que me seja dada o que não abri da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do evangelho o evangelho apresenta quem Jesus Jesus então orem por mim porque mesmo preso quando eu abrir minha boca quem tiver que ser curado vai ser curado quem tiver que se manifestar com o demônio vai manifestar e eu vou expulsar quem tiver que explicar eu vou explicar a palavra e vai ser revelado Jesus e ele vai ser salvo orem por mim porque quando eu abrir minha boca eu não quero abrir aqui nessa prisão fedorenta escura fria suja e falar na emoção eu quero falar com confiança meu amigo eu vou falar para você eu já estive em várias prisões várias prisões servindo a Jesus e eu vou te contar cada uma pior do que a outra eu não sei qual foi sua experiência mas nas minhas prisões ela só vem piorando com o passar dos anos e se você não está bem espiritualmente lá na prisão você pede você pede arrego você pede você nega a fé na prisão não tem mamãe não tem pastor não tem ninguém é você e Satanás e o Espírito Santo dentro de você só não tem sentimento se você não tiver confiança no Deus que você serve que você conhece você entra em parafusos e é isso que o Espírito Santo está falando aqui através de Paulo eu estou preso mas Satanás está solto eu estou preso aqui mas Satanás ele sabe que se eu abrir a boca sem confiança do Evangelho que eu prego então é porque eu sou um hipócrita eu não sou um verdadeiro servo de Deus porque se eu sou servo verdadeiro do Senhor que eu digo que ressuscitou e mora em mim quando eu abrir a boca eu não vou falar pelas limitações que eu tenho ou pelas circunstâncias que eu estou vivendo eu vou falar do Evangelho eu vou falar de Jesus não vou falar de mim não vou falar das minhas dores dos meus problemas e às vezes você não é mais usado por Deus porque ao invés de você focar na unção que Deus lhe deu no Evangelho que você conhece você fica focado em problemas pessoais limitações pessoais ele disse aqui olha pelo qual sou embaixador em cadeias eu sou embaixador do Evangelho de Cristo eu não sou embaixador dos meus problemas das minhas limitações do problema dos outros dos erros dos outros para de falar dos outros para de olhar para os outros para de olhar para os seus problemas para de ficar se lamentando e seja o embaixador do Evangelho de Cristo é o que ele está falando façam mesmo façam mesmo pelo Espírito Santo ele diz pelo qual sou embaixador em cadeias agora se eu em cadeias na prisão eu estou falando de Cristo com autoridade e confiança imagina você que não está em prisão que não está em cadeias posso continuar para que possa falar dele como livremente como me convém falar meu amigo não fale como lhe convém fale como convém falar de acordo com a palavra de Deus se ainda não se cumpriu uma promessa se cumprirá o que você tem que fazer segundo o que está escrito aqui é confiar confia Deus nunca desamparou um servo seu a sua vergonha é a vergonha de Deus a sua honra é a glória dele mas não queira unção dobrada para resolver problemas pessoais não para mostrar que você é para aparecer tem muitos cristãos de Instagram tem muita gente se passando por filósofos no Twitter tem muita gente se passando por fotógrafos no Instagram tem muita gente se passando de popular de famoso no Facebook triste é eles não reconhecerem o seu real estado que são tudo virtuais com Deus não tem cristão HD de Instagram de Facebook de Twitter não nada contra você que trabalha e usa por favor entenda o que eu estou falando não se baseie nisso não se baseie no Evangelho porque se a sua fé e a minha fé não estiver baseada nos Evangelhos babau é só questão de tempo quando você for lançado na prisão lá no frio da prisão lá na sujeira da prisão lá no abandono da prisão na solidão da prisão você vai negar a fé e Satanás vai te aplaudir não devo corrigir ele não vai te aplaudir não ele vai te abraçar ele vai dizer venha e não dê esse gosto a Satanás não dê esse gosto aos demônios que um dia foram expulsos da sua mente do seu coração receba a unção dobrada para servir mais e ainda que você tenha limitações ou esteja em prisões sua boca o seu espírito sua mente está livre amém sirva a Deus não negue a sua fé não murmure e não tire o que? a armadura não, mas eu estou na prisão eles estão lá na prisão também na dificuldade com você quem? os demônios ao redor só esperando você tirar ou o capacete ou a couraça ou baixar o escudo ou guardar embanhar a espada ou dizer ai eu acho que eu vou relaxar um pouco meus pés vou tirar vou descalçar os meus pés do evangelho da paz pronto para lhe atingir seja nos pés seja no peito seja na cabeça seja nos braços seja no coração fiquem todos de pé por favor eu sei que esta mensagem não agrada a muitos mas é um fato olha para mim por favor o Espírito Santo está falando seja o embaixador do evangelho e não o embaixador das suas prisões coitadinho de mim por favor manda um pãozinho aí olha se tiver uma carnezinha também vai fazer bem aqui nessa prisão olha se alguém puder mandar aí uma roupinha ou um lençolzinho ele precisava disso gente? precisava e muito mais mas ele não focou nas suas necessidades ele focou na sua missão obreira pastor acorda Jesus está voltando ele está voltando para buscar a sua igreja e ele quer encontrar você seja na prisão seja no altar seja no hospital seja no trabalho seja no presídio seja em casa seja no carro seja onde for ele quer encontrar você como embaixador do evangelho não embaixador das suas prisões ele dá um são dobrado do seu espírito é exemplo de Paulo que foi usado mais que todos os apóstolos porque Paulo falava dele exaltava a ele ou ao evangelho o evangelho de Cristo a escolha de cada um e Deus respeita e Satanás também se Deus respeita imagine a Satanás amém